Palmeiras atacando, Vitor Hugo, bom arremate! Carlos estava cobrindo ali, foi uma bola perigosa hein gente? Boa bola, boa bola, Ponte Pronta, primeiro gol! O Palmeiras parou ali na defesa e a Ponte acabou com um golpe de cabeça, abrindo a contagem. Faltou sorte agora pro Paulinho, o arremate foi bom. De cá vem a Ponte outra vez aí. Boa bola, Osvaldo! Ô Gilmar, olha lá rapaz, bateu o ponteiro Abel, os Aragonês, chance até pra cruzar, levantou. O Aragonês pediu o pênalti hein? Vai sair cartão pra alguém aí, Pedrinho, Jorginho, sentou de longe, Carlos é escanteio. Carlos ainda tocou, mandou a escanteio. A Aragonês é uma boa sequência, boa enfiada de bola pra Jorginho. Carlos Alves, atenção, linha de fundo em escanteio com Carlos desviando. Placar até agora, 1 a 0 para a Ponte Preta. Gol de Chicão. Uma fusão formada aí. Olha aí a temporada, não vai ainda. Deu pro Pernas e girou pra área, é uma boa bola. Chance também. E bateu, bateu. Tchau. Tchau.